Fala nação cruzeirense, começando o nosso pós-jogo desse empate do Cruzeiro com o CRB não era o resultado que a gente esperava, mas a gente tem que tentar fazer uma análise da partida a gente tem que ver como foi a situação do jogo e olhando num todo o resultado não é nada assustador o Wanderlei Luxemburgo vem conseguindo trazer um Cruzeiro um pouco melhor do que a gente estava vendo no início da competição até o meio da competição com o Mozart e agora a gente está tendo um pouco mais de confiança nesse elenco porque não é um elenco muito bom, aliás não é um elenco bom, limitado como todos os times da Série B são e esses times já provaram que são limitados, a gente teve o Náutico embalando uma sequência depois o Náutico perdendo vários jogos em sequência, a gente teve o próprio CRB que teve momentos ruins e agora embalou uma sequência boa, assim como o Cruzeiro, são os dois times que estão em maior sequência sem derrotas então acho que o Cruzeiro perdeu muito tempo com o Mozart e aí a gente acabou ficando ali em uma situação complicada na competição mas num todo o Cruzeiro vem apresentando melhorias e nesse jogo de hoje foi um jogo muito ruim tecnicamente por conta da chuva, a gente sabe que no primeiro tempo a gente teve um temporal caindo e aí o gramado ficou horrível, não tinha condições nenhuma ali de ter um futebol bem jogado o Cruzeiro até tentou, no primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu pressionar muito a equipe do CRB o Cruzeiro não sofreu pressão da equipe mandante da partida, o Cruzeiro era visitante e aí o Cruzeiro conseguiu impor o seu jogo, mas não conseguiu criar boas oportunidades, por quê? por conta do gramado e eu acho até que o Cruzeiro, na medida do possível, ele foi muito bem no primeiro tempo no finalzinho do primeiro tempo a gente teve algumas falhas ali, acabou resultando em uma jogada de ataque do CRB mas num todo o Cruzeiro acabou tendo as melhores oportunidades da partida, teve mais posse de bola no primeiro tempo e aí conseguiu sair, ir para o intervalo e tentar buscar esse resultado no segundo tempo onde o Cruzeiro voltou, ainda sem substituições, no intervalo de jogo e aí a gente teve algumas oportunidades mais uma vez, mas aí a gente teve também o CRB um pouco mais participativo na partida no início da segunda etapa a gente não estava tendo a chuva, depois no meio da segunda etapa lá para o final também a chuva já voltou com muita força e aí o gramado não permitia um toque de bola com mais frequência entre os jogadores a bola sempre travava nas poças de água, então assim, foi uma situação muito complicada e o Cruzeiro tentou ainda buscar algumas oportunidades, né? o Cruzeiro teve algumas chances, principalmente no fim do jogo com o Matheus Pereira o goleiro fez uma defesaça e teve também com o Rafael Sobbs, ele tentou finalizar no cantinho ali na verdade ele acabou se atrapalhando na hora da finalização e aí o CRB conseguiu tirar também esse lance, né? a gente teve um lance bem curioso ali na partida, o Romulo meio que foi mal defensivamente, né? deu mole ali, o CRB acabou finalizando e aí o Adriano foi para cima dele, não foi para cima dele, né? mas o Adriano deu muito expor no Romulo nesse lance, né? Reclamando muito e aí o Romulo perdeu a paciência com o Adriano e foi para cima do Adriano na sequência o Gustinho Burro chamou, né? O Camisa 27 para conversar reclamou muito com o Romulo e aí o Adriano ficou tranquilo o Adriano que mais uma vez fez uma partida muito boa, né? Muito consistente e vem conseguindo desenvolver o seu futebol demonstrando ali que tem uma categoria para ser titular desse equipe do Cruzeiro acho que na partida de hoje o Marcelo Moreno fez muita falta, né? um jogo truncado como foi hoje, muita chuva uma bola cruzada na área, acho que o Marcelo Moreno fazendo pivô poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro o Thiago não conseguiu ser tão participativo no primeiro tempo teve umas participações importantes mas ofensivamente ele não foi tão importante como poderia ser e eu acho que se tivesse o Marcelo Moreno no jogo de hoje seria aí talvez um roteiro diferente do que foi, né? Marcelo Moreno só deve voltar na outra partida ainda sem ser essa próxima contra o Goiás ele deve voltar contra a Ponte Preta com o empate o Cruzeiro foi a 25 pontos continua na 14ª colocação e aí na próxima partida se o Cruzeiro vencer e tiver sorte ali com os adversários direto nessa briga o Cruzeiro pode subir aí duas posições ultrapassar o Remo e ultrapassar também o Brusque mas aí vai depender dos adversários o primeiro time na zona de rebaixamento é o Londrina tem 21 pontos então o Cruzeiro está nesse momento a 4 pontos da zona de rebaixamento eu não vou falar distância para o G4 porque o momento do Cruzeiro não permite isso eu acho que o Cruzeiro precisa mesmo embalar uma sequência de bons resultados aí para depois tentar pensar nessa possibilidade de G4 então a gente segue firme nessa luta contra o rebaixamento nessa luta para tentar encaixar essa sequência de vitórias mas eu não coloco culpa hoje em nenhum jogador o resultado foi ruim porque o Cruzeiro precisa vencer quase todos os jogos mas se formos olhar num todo um jogo chuvoso muito truncado, fora de casa um ponto não é tão ruim então a gente segue terça-feira do dia 7 na outra semana ainda vai ter Cruzeiro e Goiás então a gente mais uma vez vai ficar um bom período sem ver o Cruzeiro em campo e isso já está agoniando todo mundo então esse aqui foi o nosso pós-jogo analisando um pouco o que foi esse CRB 0 e Cruzeiro também 0 se você gostou do vídeo se inscreva aqui no canal deixa o gostei e dá essa moral para a gente e participa aqui nos comentários também e até a próxima